Bom, eu queria, bom, não posso deixar de falar de um phishing, e aqui é super importante, falei que ia passar rápido, eu não consegui, né? O Discord dos Rare Bears foi hackeado. O que aconteceu? Na verdade, um moderador foi hackeado, um moderador foi hackeado, e publicaram lá uns links de phishing, e mano, a galera perdeu 800k em NFT. A galera achou que era moderador, foi lá, clicou no tal do link, o link bugou tudo que tinha nas wallets dos caras. F, né? Então, vamos lá. Temos aqui três moderadores, quatro moderadores, né? É Miriam Oshiro, Welber, Tuco e Fabilians, que me ajudam tanto no chat quanto lá no Discord. Como a comunidade é super educada, eles não tem trabalho, né? Não tem tanta coisa. Mas, 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 já aviso, qualquer um de nós que vira postar um link e fala, Ah, clica aí, é um link X, é não sei o quê. Cara, peça uma comprovação, uma comprovação criptográfica de que ele é ele. O Welber, o Welber tem lá o wallet do blockchain ID dele publicada, pode pedir pra assinar mensagem, né? Fabilians não tem, mas pode pedir uma, 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 uma prova criptográfica aí. Pergunta pra alguém. Não acredite. Qualquer pessoa é sujeita a ser hackeada. Obviamente, a gente, porra, vai, né? Mas pode ser hackeado. Então, se vier, primeiro, desconfie. Desconfie. Na dúvida, chama no privado. Pergunta. Utilize o segundo canal. Utilize o segundo canal pra confirmar. Vai lá, pede uma prova criptográfica. Tá na dúvida, vocês sabem qual é o meu wallet. Tá publicada o meu wallet. Tá na, no OpenSea, tá no meu perfil do Instagram, tá no perfil do Twitter, do GitHub, tá em tudo que é canto. A minha identidade criptográfica. Prove que não é um deepfake fazendo live. Manda uma palavra aí que eu assino, cara. Manda uma frase aí que eu assino, você vai ver. Só eu tenho o acesso ao wallet que assina a parada lá, né? Então, os caras foram hackeados aí por causa de uma... Na verdade, o cara foi hackeado. Aí o cara mandou um link pra um scamzinho basics. E a galera da comunidade, acreditando que era o cara... Foi lá e clicou, mano. Cadê aqui, ó? Foi lá e clicou. Foi lá. Manda a foto abraçado com o macaco que rouba cacau pra provar que é. Putz, se você tivesse pedido uma foto... Eu pisando na cabeça de um jacaré... Eu teria. Tá, uma foto aí... Um jacaré. Lá no Parazão. Essa eu teria. Um macaco eu não tenho. Né? A foto com o jacaré eu tenho. Pois é. Então, assim... Não acreditem, galera. Não acreditem. Tá? É muito fácil... Passar por alguém... Aí nessa... Nas redes. É muito fácil. Eu queria até mostrar... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se na My... Ah, deixa eu ver se na MyAther Wallet. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer um teste. Eu quero mostrar aqui. Deixa eu conectar com a... A meu... Browser Extension. Cadê? Deixa eu passar aqui. Browser. É Diana Jones. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Ó. Assinar a mensagem. Vou mostrar aqui. Vou mostrar um link pra vocês. Ó. Aqui, ó. Ó, então. Na MyAther Wallet... Ah, eu não tenho... Não tenho link. Vou pôr o link no chat pra vocês. Na MyAther Wallet... Se você estiver aí na dúvida... Poxa, será que é o Ed... Que mandou isso aqui mesmo ou não? Pede pra assinar. Primeiro, pede pra assinar. Fala... Cara, assina essa mensagem, Ed. Pro Ed que vocês acharem que é o Ed. Isso você pode fazer com qualquer um. Tá? Achou que é? Pede pra assinar. Então... Aqui na MyAther Wallet... Entrou lá em MyAtherWallet.com Manda a mensagem aí. O que vocês querem que eu assine? Deixa eu fazer um teste de assinatura aqui. Ver se funciona. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Miriam Oshiro resgatou aqui, ó. Uma foto antiga. Opa, não tá conseguindo. Aqui, ó. Aqui, pronto, ó. Quem tá pisando na cabeça do jacaré ali? Isso é coisa de criança pequena. Eu e meus irmãos. Minha mãe ali. Meu tio de pé. Pisando na cabeça de um jacaré ali. Lá no Parazão. Sei lá quando, cara. Na época dos pterodáctilos lá, né? E de bigode. De bigode. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tô de bigode. Porque homem tem bigode. Homem tem bigode, né? Então, tô com bigode pintado lá. De carvão. Lá no jacarézinho. Eu e meu irmão. Ali, o irmão menor tá mais atrás ali. A gente lá no jacaré, velho. Era assim, era assim. Fui criado nessa... Nesses termos aí. Ah, fui criado nesses termos aí. Oi, eu sou o Edios. Eu, né? Pois é. Coloca bom dia, Chibentos. Vamos pôr bom dia, Chibentos. Opa. Bom dia, Chibentos. Assinar. Ele abriu a minha... A minha MyEtherWallet. Cara, que eu vou assinar. Vai aparecer aqui, ó. Pra eu assinar a mensagem. Já apareceu pra eu assinar. Deixa eu assinar. E pronto. Pronto. Aí ele assinou. Vou colar no chat aí, hein. Vou copiar, vou colar no chat. Colei no chat. A mensagem é assinada, tá? Então eu usei a minha wallet, que é o Edios.crypto, Edios.eth. É a wallet que tá publicada. A mensagem é Bom dia, Chibentos. Dá pra verificar? Dá pra verificar. Vamos verificar? Vamos ver se dá pra verificar? Vamos ver. Tá? Então eu abri aqui... Eita, deslogou. Deixa eu dar um verify aqui. Assinatura. Primeiro eu vou colar a assinatura aqui. Né? Tô colando a assinatura. Ó lá. Tá dizendo aqui que, ó... A mensagem... Tá aqui o hash da mensagem, tá? O hash da mensagem. É... O Edios aí... Na verdade, eu acho que é a mensagem transformada em hexadecimal. Vamos confirmar se é isso mesmo? Rapid tables. Vamos achar aqui, ó... Text converter. Converter. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá. É isso mesmo, ó. Tá lá, ó. Então, o que a gente tem aí nessa mensagem que eu mandei aí pra vocês? Nessa mensagem que eu mandei pra vocês... Bom dia, Shibentos. Transformado em hexadecimal. Dá isso aqui. Então, ele converteu. Tá aqui a mensagem que eu assinei. Isso aqui é bom dia, Shibentos. Eu utilizei ali o... O rapid tables. Né? Pra converter. Tá aqui o endereço que assinou. 395... Paraná, Paraná. Que vocês sabem que é a minha wallet. Publicamente. Eu deixei essa wallet pública em tudo que é canto. Inclusive, vocês... Todo mundo sabe que é essa wallet que eu uso pra assinar as coisas. E essa wallet, ela tá na minha ledger. Né? A assinatura digital. Então, você vai lá no... No... No MyEtherWallet. Pede pro cara assinar se você tá na dúvida. O cara vai te mandar mensagem. Você vai lá no mesmo MyEtherWallet. E pede pra verificar. Lembrando que se você quiser saber o que que tá escrito. Se é a mensagem que você passou pro cara. Tá aqui, ó. Tá? Convertido. Utilizei aqui no caso. O rapid tables. X to ask. Tem que tirar o 0x, tá? O 0x aqui da frente. E você tira. Porque o texto em hexadecimal é só esse aqui. Aí você vai lá. Manda converter. E tá lá. Converteu. Bom dia, Chibentos. É a mensagem que foi assinada. Tá? Então, tá aí. A verificação. Na dúvida. Se aparecer um ad aí. Um ad-oz. Qualquer rede social. Falando. Ah! Cara, eu tô com um problema aqui. Putz, meu. Deu um problema no meu cartão. Transfere tanto pra mim. Manda o ad-oz assinar, cara. Manda o ad-oz assinar. Um golpista poderia colocar o wallet dele público e assinar a mensagem atual. Igual. Não tem como, Túlio. Porque a mensagem. Você falou pra... Tem taxa? Zero taxas pra assinar a mensagem. Você vai mandar a mensagem. Você vai falar. Cara, assina pra mim. É... Sei lá. Banana, eucalipto, macaco ou shiba. Aí o cara vai ter que assinar. Macaco ou shiba, cara. O cara tem que ter. O cara tem que estar em posse da minha chave privada. Com a minha senha. A minha chave privada. Pra assinar com a minha wallet. Aí... Aí... Porra, mano. Difícil, cara. Difícil. Então, não é que qualquer cara vai chegar com a mensagem já assinada. Não. Vai fazer igual... Eu falei pro short agora aqui. Que mensagem que eu assino. Então, mas justamente... Ele vai assinar com a dele. Mas a wallet que assina... A wallet que assina não é a minha. Essa que é a questão. Por isso que a minha wallet, ela é pública. Os endereços que eu uso pra assinar. O edios.crypto e o edios.eth. São... Só tem essa wallet. Essa wallet aqui tá vinculada diretamente nos dois nomes de domínio. Tanto no edios.crypto, quanto no edios.eth. Não tem como. O cara... Se ele assinar da wallet dele, a wallet que tá assinando não é a minha. Não sou qualquer assinatura que venha de uma wallet diferente dessa. 395cc7264.2f. Não sou eu. Ele pode assinar o que for. Mas a wallet de origem que assinou é essa. Não é. Se não é, não sou eu. Tá? É esse que é o segredo. É esse que é o segredo. Então, tanto edios.crypto, quanto edios.eth. Em qualquer plataforma aí do... Que seja compatível com o Ethereum, o edios.eth vai apontar pro mesmo endereço também. Cadastrei esse endereço dentro do nome de domínio edios.eth. Ele responde pra essa wallet. Quer me mandar... Quer me mandar alguma coisa? Um Ether? Um token? Manda no edios.eth. Você chega em qualquer... Em qualquer wallet. Ethereum. Compatível com Ethereum. Inclusive em muitas exchanges. E você digitar edios.eth, ele já vai converter pra esse endereço. Exatamente. Ele... Pra se passar por mim e trocar, ele teria que trocar em todas as minhas redes sociais. Teria que trocar... Não tem como trocar, né? No OpenSea, já tá registrado. Já tem os NFTs, já estão... Teria que... Cara, eu teria que trocar em todas as redes. Mas se você entrar no OpenSea.eth.eth.es, A wallet que é dona daqueles NFTs é essa. Fica a data. Não tem data. A assinatura. Não tem data. Tá? Pra colocar a data na assinatura, aí é uma transação. Aí você poderia pedir, cara, faz uma transação pra mim com esse texto nos dados da transação. Aí teria a data porque ficaria registrado no blockchain com o timestamp do blockchain. Então, é tanto o Unstoppable Domains que o Fábio acabou de postar no chat. No Unstoppable Domains, eu tenho aqui o edios.crypto. Tá? Eu tenho esse domínio. Edios.crypto. Aqui. Ó, já tem o profile. Tá aqui, ó. Então, no edios.crypto, ele resolve pra um endereço IPFS. Então, é que escrever na data da mensagem, dá pra... É bom, o cara tá assinando, né? Você pode falar pra ele, cara, escreve essa data agora. Sabe o que é melhor escrever do que a data? Pedir o último bloco do Bitcoin. O hash do último bloco do Bitcoin. Porque aí prova que tá ali, né? É aquele, é naquele momento. Pede o hash do último bloco do Bitcoin. Prova de vida com o hash do último bloco do Bitcoin é a melhor prova de vida que tem. Não dá pra fraudar. Melhor do que tirar foto com o jornal na frente da cara. Então, ó, no edios.crypto tem diversas wallets aqui cadastradas. Eu tenho uma wallet Bitcoin, uma wallet ETC, TH, LTC, Zcash, Zilliqa, Doge. E tenho o meu Omai ID. Tenho o meu Omai ID também. Tá cadastrado lá. Meu Omai ID que eu fui lá no Smart Contract e fui escrever o Omai ID dentro do Smart Contract. Né? E a identidade lá da OriginalMai. E a outra é a ENS. A ENS é o Ethereum Name Service. Esse aqui é o mais famoso. Tem busca? Não tem busca, né? Não, não tem busca. Eu não tenho a Brave Wallet nessa aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Edios.et.h. Ó. Vai. Quebrado? Deixa eu ir lá no... Ah, eu tô no browser errado aqui também. NS. Deixa eu abrir aqui pra vocês que é o NS é 1. Retire o Name Service. Tá pedindo pra me conectar aqui com a minha Wallet pra provar que eu sou eu. Tá. Edios.et.h. Então aqui é o Ethereum Name Service. Tá. Tá aqui, tá registrado por um ano. Tem um endereço aqui. Claro que tem. Parent.et.h. É o meu endereço? Quem registrou por um ano. Subdomínio. Não tenho. Vai. Por que que eu vou mostrar? Endereço. Ah. Que eu comprei o endereço certo, né? Pô. Não é esse endereço. Edios.et.h. Ele foi pra registro. Tá o endereço certo ali. Esse aqui. Esse aqui. Aqui, ó. Ó só. Edios.et.h. É, faltou. Faltou. Foi falha minha. Agora tá certo. Ó lá o endereço, ó. Quem controla. Quem registra. Registrar até 2025. Tá lá. Nesse aqui eu coloquei só o endereço. Porque é caro pra c... Né? É caro. É caro. Então tá aqui, ó. 395. Paranã. 642F. É meu endereço, cara. Meu endereço. É edios.et.h. E tem o outro que é do Unstoppable Domains. Vou mostrar aqui também já, ó. Tava na outra tela. Tava no outro browser. Mas vou colocar aqui também, ó. Edios.crypto. Então eu tenho os dois domínios. Tenho os dois domínios cripto, né? Tenho tanto o edios.crypto do Unstoppable Domains, como tenho o edios.eth, que é direto da comunidade do Ethereum. Aí é o projeto mais antigo de DNS feito no Ethereum. E aqui tem uma porrada de endereço. Tudo público. Inclusive mesmo uma ID. Doge, Zilliqa, Cache, Litecoin e tal. Não era para estar na tela? Pois é, né? Eu errei a tela, né? Tava em outra tela. Ah, sim, Túlio. Eu entendo. Por isso que é muito importante para as pessoas darem publicidade às suas identidades criptográficas. Quem lida com chave públicas e privadas está acostumado que a chave pública é pública. A chave pública tem que ser publicizada. Ela deve ser publicizada. A chave privada, não. Óbvio, por motivos óbvios. Mas a chave pública, ela tem que ser pública. Tem que ser pública. Então, como eu publico as minhas chaves, edios.crypto, edios.eth, estão no blockchain gravando qual é o endereço. Né? Estão lá. Cara, se pedir para mim, assina aí. Assina aí. Cara, só pode ter sido desse endereço. Só pode ter desse endereço. Eu assino. Eu estou super acostumado. Eu recebo e-mails de uma galera de trampos mais underground, assim. É criptografado. O cara já manda. O cara... A conversa é, por exemplo, pelo ProtonMail, que já é criptografado. A conversa é por um TXT criptografado. É super normal, cara. É super normal. O cara escreve... Abre o bloco de notas. Escreve o texto. Criptografa. E manda. Eu recebo lá o arquivo criptografado. Descriptografo. Porque a mensagem é para mim. Respondo o cara. Abre o bloco de notas. Escrevo a resposta para o cara. Criptografo com a chave pública dele. Vou lá no e-mail. Dou um reply. O cara recebe o arquivinho lá. E descriptografa. Então, no Ethereum não tem esse problema, Diego Campos. Essa questão é mais no Bitcoin. Tá? Essa questão é mais no Bitcoin. Esses endereços são todos meus. Então, o que eu faço? Os endereços. Eu uso para assinar. Fora esse ETH que pode. Endereço ETH pode receber à vontade. É diferente. A forma como ele foi concebido. É diferente da forma como o Bitcoin foi concebido. Tá? Mas eu tenho esse endereço. O que você fala? Cara, assina com a sua wallet Bitcoin. Eu vou provavelmente assinar por essa aqui. Vou abrir essa wallet. E vou assinar ela. Ah, assina com o seu OhMyID. Assino com o meu OhMyID a partir dessa aqui. Tá? Ó, Antônio Júnior. Então, para a minha infelicidade, Antônio. O endereço Shiba é o endereço Ethereum. Para mim é a infelicidade. Então, assim, é. E eu não tenho como negar. Se mandarem qualquer coisa para esse endereço ETH, vai mandar para o endereço ETH e eu vou receber. Vai estar. Ainda vai mandar para a minha identidade ainda. A tal da perqueria da Shiba. Eu estou lascado. Tá? Não façam. Não façam. Embora possa, não façam. Não, não saiu não. Numerax. Essa semana foi feito o Merge em Testnet. O Ethereum 2.0. Eu vou falar dele em instantes. Tá? Então, tá aí, galera. Depois eu faço o recorte. É legal isso aqui. Como assinar mensagens. Como provar que você é você. Como assinar mensagens. Então, não caiam. Não caiam. Acho que todos nós que estamos nesse mundo cripto. A gente tem que saber que existem maneiras de comprovar a identidade da pessoa com quem você está falando. A minha está mais que pública. Meu endereço está tanto registrado no edios.eth quanto no edios.crypto, que são domínios em blockchain. Então, esses endereços estão cravados em blockchain. Tá? Na dúvida, fala assim, pô, Ed, não sei se você é você. Assina essa frase para mim. Eu vou lá, vou abrir, vou assinar e vou te mandar de volta. Se vier assinado numa wallet diferente dessa, não sou eu. Esteja avisado. Tá? Esteja avisado. Não serei eu numa wallet diferente dessas que eu mostrei, né? Não serei eu. Isso serve para todo mundo. Então, quem está no mundo cripto, mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha uma, um DNS com o seu nome, você pode sim ter a sua chave pública, aquela que você quer utilizar como identidade e falar, eu, neste mundo digital, serei representado por este endereço. Se tiver dúvida, pede para eu assinar uma parada. Ela é assim. Isso serve para todo mundo. Super simples. Super simples. Tá? Super simples. Beleza? Está dada a dica aí, hein, galera? Está dada a dica aí. Unstoppable Domains ou ENS. Ou ENS. Ah, não estou logado. Então, os serviços aí, tanto do... O mais famoso, né? O mais antigo, que o ENS é só .eth. S-Wallet e ETH é do MyEtherWallet? Não. Eu usei o MyEtherWallet para assinar, porque está na mão. Mas existem outras wallets que assinam também. Eu acho que a TrustWallet assina. Eu acho que a Metamask de celular assina. Acho. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas a MyEtherWallet, a 1000, ela assina. Então, o que eu fiz? Eu tenho a minha Ledger conectada no meu Metamask. Aí eu entrei na MyEtherWallet, conectei com a Metamask, assinei lá a assinatura da minha Ledger, né? E beleza, entrei. Aí fui lá para o botãozinho, lá para o menu assinar. E assinei a mensagem que vocês pediram. Pode ser, né? Uma live sobre OpenPGP e boas práticas. Pode ser. Manda lá na DAO. Vê se o povo se movimenta na DAO, lá. Na DAO, lá o povo está... Então, aqui você criou na Metamask. É, então. Eu usei a Metamask. A única coisa é que a minha Ledger está conectada na Metamask. Poderia ser outra. Poderia ser direto com o MOLet da Metamask. É que eu uso a Hardware Wallet. Eu sempre uso a Hardware Wallet. Como conecto ekatoparte.dao na carteira? Não sei, Mano Abelém. Eu não sei nem que endereço é esse. Ekatoparte.dao. Não conheço esse endereço. Eu não sei que serviço que é. Tem que ver se eles têm algum serviço lá de... Pra conectar. Eu não conheço. Gente normal, tipo minha mãe, nunca vai conseguir usar isso. Concordo, TBG. Concordo. Mas está muito melhor do que alguns anos atrás. Mas não é ainda pra humanos. Não é um processo simples. Pra humanos, pra humanos, assim. Esse processo, ele está muito mais fácil. TBG. Está muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu farei assim. Começa assim. A pessoa tem que saber usar a Metamask. Começa por aí. Tem que saber usar a Metamask. Né? Será que isso entra no mainstream em breve? Acho que entra. Eu acho que entra. Porque as pessoas já sabem usar, por exemplo, a Metamask pra se conectar na OpenSea. Não sabe? Ó. O cara vai lá. OpenSea.io. Aí clica lá. Conecta na Metamask. A Metamask abre. Aí você autoriza e conecta. Então assim, já é simples. Já é simples. Tem que saber usar a Metamask. Soube usar a Metamask. Qual que é o próximo passo pra assinar uma mensagem? Ao invés de entrar no OpenSea. Entra na MyEtherWallet. O processo é o mesmo. Clica em conectar. Abriu a Metamask. Conectou. Beleza. Tô lá dentro. Assinar mensagem. E assina. Saca? Eu acho que a gente, embora pareça complexo. Tem alguns passos que depois que a gente acostuma a usar esses passos, todo o resto fica mais simples. Então o primeiro passo, eu sempre insisto pra galera, tô fazendo drop de NFT e tal, é aprender a usar a Metamask. Por isso que lá, quando eu vou fazer o drop, eu falo, a sua Wallet.th que você usa para acessar o OpenSea. Por quê? Muito provavelmente, se o cara já acessa a OpenSea, provavelmente ele já tem Metamask. Provavelmente já tem Metamask. Então eu não preciso ficar a sua Wallet da Metamask. Não. A Wallet.th que você usa para acessar o OpenSea. Se já tá entrando na OpenSea, já sabe usar a Metamask. Já sabe. Então aí eu passo, o próximo passo é, vamos assinar uma mensagem? Beleza. Onde que eu assino? Entra em MyEtherWallet. Entrou em MyEtherWallet, vai em assinar mensagem e assina. O que você digitar aqui e mandar assinar, vai abrir a Metamask para você assinar. E aí a pessoa só vai ter que pegar aquilo que apareceu na tela e colar igual eu colei no chat para vocês. Qualquer um pode subir o chat, pegar aquele texto e verificar. Aí você entra na MyEtherWallet, clica em Verify e cola e verifica se aquele texto é verdadeiro ou não. Então, é possível conectar uma Wallet já existente na Metamask para usar a Ledger? Na Ledger? Não. Você conecta a Wallet da Ledger na Metamask. Você não puxa uma Wallet da Metamask para a Ledger. Por quê? Porque a chave privada da Ledger tá dentro da Ledger. Então, você consegue, na verdade, é importar, criar o endereço da Ledger na Metamask. Aí, todas as vezes que você vai assinar alguma coisa, a Metamask aparece na telinha da Ledger e aparece, assina essa mensagem. Aí você tem que pegar a Ledger e assinar. Porque a assinatura é feita na Ledger. Então, toda vez que aparece a janela do Metamask, aparece um texto aqui na Ledger falando, olha, assina essa mensagem. Aí eu olho para a mensagem, comparo com o que tá na tela, tudo, ah, tá ok. Aí eu vou lá, assino. Aí ele manda essa mensagem assinada para a Metamask que passa adiante. É esse o processo. Por isso que você não consegue importar da Metamask para a Ledger. Mas da Ledger para a Metamask você importa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, na Metamask. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui rapidão. Acho que é essa aqui, ó. Acho que vai dar para ver a Metamask, ó. Tá rolando a Metamask aí? É que tem a janela aqui na frente, né? Aí não tem problema. Mesmo com a janela do texto na frente, aí. Eu vou clicar aqui. Connect Hardware Wallet. Olha só que simples. Connect Hardware Wallet. No que você dá o Connect Hardware Wallet, vai aparecer já a sua Ledger. E aí aparecem todos os endereços, vários endereços da Ledger. Você fala quais desses endereços você quer importar. Aí você vai lá e importa. É simples, cara. Super simples. Então, ainda é para humanos? Eu acho que ainda não é. Mas está muito perto. Não está? Está muito perto. Está um passo. Está muito perto. Aí não tem como fraudar. Aí o que eu fiz? Como esse endereço que eu deixo público, que está no edjoz.th, é o endereço da minha Ledger, não tem como fraudar, cara. Porque o cara fala, hackeou. Essa chave privada não está em lugar nenhum. Está no hardware. O cara tem que estar com o meu hardware. Desbloquear o meu hardware com o meu PIN para conseguir usar. Então, nossa, cara, fica muito mais seguro. Então, ao invés de registrar no nome de domínio, é de joz.th, o endereço direto da Metamask, eu conectei primeiro a Ledger lá, peguei o endereço da Ledger, e esse endereço da Ledger é o endereço que eu uso para tudo. É o endereço que eu assino e publico os NFTs. É o endereço que eu assino mensagem. É o endereço que, eventualmente, eu faço alguma outra transação que eu quero deixar público, que fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Falaram, isso aqui, o meu blog. Meu blog lá na Mirror. Acho que é mirror.x, barra, aqui, ó. Meu blog na Mirror. É aqui, ó. Olha o endereço do final aqui. É o meu endereço, cara. É o meu endereço. Então, se está publicado aqui, vamos ler, por exemplo. Está aqui, ó. Tem um post lá, meu, de 19 de janeiro, que é golpes com NFTs. Quem que assinou esse post? Fui eu. Mas está em blockchain? Olha lá, já cliquei. Olha o endereço aqui. Olha o endereço. Ah, mas está em blockchain? Está em blockchain. Dá para ver? Opa. Dá para ver. Fui lá no Mirror, desci o texto todo. Está na Arrive. Registrado. Está aqui. Então, na Arrive, vocês vão ver que vai ter esse texto e que vai estar assinado por esse cara aqui, ó. Vou entrar na Arrive. Tá? Já tem 39 mil confirmações. Está lá no bloco 855.926. Quem foi que escreveu esse texto? Foi esse cara aqui. Foi esse cara. Tá? Aproximadamente dois meses atrás. Mas dá para ver o texto? Dá para ver o texto. Aqui, ó. Arrive.net. Link. Vai ficar grande, né? Vai. Está carregando. É que está grande. Está aqui, ó. Olha o que está registrado lá na Arrive. O texto inteiro. Por causa da chegada no mainstream. Barará, barará, barará. É que ele foi buscar lá no blockchain, né? Se você olhar aqui, tem o timestamp. Se você, ó, quem assinou foi esse maluco aqui, que autorizou a assinatura. Está tudo aqui. Isso aí está registrado dentro do blockchain da Arrive. Tá? Que foi assinado pelo endereço do Ethereum, que é esse endereço, que é o meu endereço público. Edios.eth ou Edios.crypto. Porque no blockchain, está vinculado esse endereço no texto edios.eth ou edios.crypto. Fiz questão de tornar isso público. Tudo assinado, bonitinho. Tá? Então, está aqui, ó. Meu blog descentralizado. Que registra as informações direto dentro do blockchain. Assinado por mim. Então, na dúvida, foi o Ed que escreveu. Está aqui, ó. Olha aí. Se foi o Ed que escreveu. Está aí. Tá? É, então. A diferença, Balotin, do Unstoppable para o ENS, é que o ENS, ele foi concebido de forma que você tem que renovar. Ele te expira. Eu sou absolutamente contra isso que eles fizeram no ENS. Eu acho que é uma puta de uma mancada. E aí, o que aconteceu? Quando o ENS foi criado, o que você pagava ainda ia para o minerador. Porque naquela época, o FII da transação ia para o minerador. E agora que o minerador não recebe mais o FII porque o FII é queimado? Você paga, você paga, você literalmente tem que pagar para um recurso que vai ser queimado. Bom dia, doutor Lótice. Bom dia. Então, você paga para um recurso que é queimado, cara. É uma baita de uma mancada. E um dos criadores do ENS é um cara que está desde o início lá nos mundos dos Ethereons. No mundo dos Ethereons. A FII é cara. Pois é. O Unstoppable agora está mintando na Polygon também. Então, os novos domínios da Unstoppable também mintam na Polygon. Eu, particularmente, já contei essa história aqui. O pessoal da Unstoppable, eles me deram de presente. Tanto o edios.crypto quanto o originalmy.crypto. Eles tinham bloqueado alguns nomes de domínios de pessoas que eles achavam que tem algum tipo de relevância no mercado. E aí, eu não sei porquê, mas meu nome estava lá na lista. Quando eles lançaram o serviço, eu fui lá registrar, já estava reservado. Eu entrei em contato. Tinha uma mensagem. Entra em contato no suporte. Eu entrei em contato no suporte e eles me deram. Tanto da OriginalMy quanto... Então, eu não paguei nada. Eu não paguei nem FII. Não paguei nada. Eles só me deram. Eu só paguei o FII para registrar o endereço lá dentro. Esse endereço 395 e tal. Para vincular. O ENS eu não ganhei. O ENS eu tive que bancar. E aí foi na orelha mesmo. Eu lembro que... Puta, foi caro. Foi caro. Foi caro. Registrar o ENS. Carão. Mas eu tenho os dois. Para tornar público, né? Então, não é barato. Mas é eterno. Quer ver uma brincadeira que eu costumo fazer? Um nome de domínio. Você não tem que pagar ele todo ano para manter ativo? Se você não pagar, eles te tomam de volta. Bom, é a cagada da ENS, né? A ENS fez isso que eu já falei que eu acho que é um absurdo. No ENS, se você não pagar, ele congela. Porra, que merda, né? Desculpa o termo. O Unstoppable, não. O Unstoppable, ele já foi concebido para ser eterno. Cara, você criou. Está na sua conta. É seu. É para sempre. Não tem... E é engraçado porque são domínios que vão ficar para sempre com você. E são NFTs, né? Eles são NFTs. Então, se eu entrar lá na... Vai, cadê? É por algum motivo aqui, deu algum piripaco aqui que não está... Deixa eu entrar aqui no... Deixa eu entrar aqui no... Ed EOS. Vou entrar nessa janela mesmo aqui, vai. Não está trocando de janela por algum motivo do além. Estou entrando no OpenSea aqui. É minha conta. Olha o ED EOS aqui. Então, eu entrei aqui no ED EOS. Tem lá nossos NFTs todos. E olha o que tem aqui também. Ó. O EDEOS.crypto. O OriginalMy.crypto. E o EDEOS.eth. Ele lista porque são NFTs. E o valor depende do nome de domínio também, né? Dependendo do que você for fazer... Dependendo do que você for fazer... Tem uns novos lá que eles já reservaram, né? Tem uns novos lá que eles já reservaram. A segurança é comprometida para ter mintado na Polygon? Não. De maneira alguma. A Polygon é um blockchain seguro. Muito embora... Às vezes os caras caguem e ele fique indisponível lá por causa de atualização. É que a atualização não é que foram os caras que atualizaram. Os caras disponibilizaram a atualização. Aí, quando todo mundo foi lá atualizar, a atualização estava quebrada. Aí, quebrou para todo mundo. Aí, a rede não atingia consenso e a rede saiu do ar. É tão simples quanto isso que aconteceu lá na Polygon. É tão simples quanto isso. Então, não é... A segurança da Polygon é boa. Ela é bastante segura. Os meus são no Ethereum porque é de outra era, né? Os meus são no Ethereum e é de outra era. E eu não estou com a mínima de pagar a FII para transferir eles para a Polygon agora. Então... Mas hoje, na Anstopa, você pode mintar direto na Polygon. Aí você vai ter seu domínio .crypto lá. Bonitão. Aí, isso é baratinho. Tá? Ó lá. O Elber saiu 200 doll. O Elber BB saiu 40. Aí, o tanto que o ETH já mudou também, né? É isso. O tanto que o ETH já mudou. E vai mudar mais, né? Tá na fila aí para mudar mais, não tá? Vai ter mais mudança. Então, como estamos falando de ETH... Como estamos falando de ETH...